Olá pessoal, essa ocorrência com essa vítima, com esse atleta, essa tragédia, infelizmente aconteceu agora, no dia 30 do 6 de 2024, esse é um vídeo que está aí sendo divulgado nas mídias, as mídias eletrônicas, então eu quero expressar aqui meu respeito a todos os familiares e amigos, meus sentimentos pela ocorrência. Meu propósito aqui é fazer alguns apontamentos, alguns comentários que tragam um pensamento crítico, um raciocínio, uma preocupação das pessoas diante de uma situação de emergência. O que eu quero que vocês pensem é, será que foi dado a chance de salvamento? Não estou dizendo que ter feito todos os procedimentos poderia ter sido salvo, né? Poderia salvar. As chances são grandes, mas eu acho que eu quero que pense assim, foi dado a chance de salvamento? Bom, a reportagem fala que esse atleta fica inconsciente, desmaia e começa a convulsionar e depois tem um ataque cardíaco, uma parada cardiorrespiratória. Eu vou usar, para fazer um comentário aqui, as diretrizes 2021 do Comitê Europeu, onde ele fala que a porcentagem é pequena, mas pode acontecer da vítima estar em parada cardiorrespiratória e ela convulsionar, ela fazer movimentos com o corpo como se fosse uma convulsão, mas não é uma convulsão. Vale lembrar que os sinais da parada cardiorrespiratória é a ausência de consciência, a ausência de respiração e a ausência de pulso. As diretrizes, os guidelines da America Heart Association e outros guidelines, como o próprio Comitê Europeu, não recomenda mais que leigos chequem pulso e que profissionais da saúde, se eles não quiserem checar o pulso ou se passarem 10 segundos, eles considerem a ausência de consciência e a ausência de respiração a parada. Mas eu quero trazer para vocês, que muitas vezes vocês podem encontrar uma vítima, ela está lá inconsciente ou até com o olho aberto gaspeando, com uma respiração agônica. E você achar que é respiração, você precisa ver o movimento torácico, mas também é importante saber checar o pulso. Então, as diretrizes do Comitê Europeu falam o quê? Que a vítima perde a consciência e faz alguns movimentos com o corpo, como se fosse a convulsão. É por isso que é importante, você diante de qualquer convulsão, você tem que proteger a cabeça, se possível virar de lado, para que qualquer secreção que esteja ali possa vir a sair, sim. Mas é importante, se você conseguir durante a crise convulsiva ou após a crise, imediatamente checar o pulso. Porque esse atleta, você observa que ele cai, perde a consciência e em alguns segundos muito rápido ele convulsiona. Então, a gente não percebe aí a equipe, pelo menos, fazendo uma certa avaliação. E o outro ponto, assim que ele cai, a demora para chegar alguém para ajudar e quando alguém chega para ajudar, fica ali, deixando a pessoa se debater. Você tem que chegar, abordar a cabeça, proteger essa vítima e já fazer um sinal pedindo aí o desfibrilador. Então, a gente percebe que não houve agilidade para a chegada, não houve uma agilidade para o atendimento, não houve um protocolo local e ausência do DEIA, do desfibrilador externo automático. E eu quero ressaltar aqui o quanto é importante, então, ter uma equipe muito bem treinada, um protocolo muito bem instituído, equipamentos disponíveis e, além de tudo, atendi, avaliei, comecei a ressuscitar, usei o desfibrilador. Quando é a hora de transportar? Como transportar? Qual é o tempo ideal para a saída com essa vítima dali do local, para que possa ser atendida numa recuada de forma mais segura pela equipe avançada ou até a chegada da equipe avançada? Eu sempre gosto de falar, o que se fala é a vítima não sair do local até a circulação espontânea retornar ou a equipe avançada chegar. Sim, mas se o local oferece risco para a vítima, para a equipe ou prejudica o atendimento, por que não fazer o primeiro atendimento, chocar no local e já preparar o deslocamento para um outro ambiente e ali dar continuidade? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí e leiam, leiam as diretrizes aí 2021 do protocolo europeu e eu não sei se vocês sabiam então disso. A vítima está convulsionando, mas ela pode estar em parada cardiorrespiratória.